Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça nega autorização para advogado não vacinado contra a Covid-19 entrar no Tribunal de Justiça de São Paulo. O ministro Og Fernandes, em decisão monocrática, indeferiu a bescorpos de um advogado que não se vacinou contra a Covid-19 e buscava ter livre acesso aos fóruns do Tribunal de Justiça de São Paulo. Isto porque a Corte Paulista editou portaria que condiciona o ingresso nos prédios do tribunal à apresentação de comprovante de que a pessoa tomou pelo menos uma dose da vacina contra a doença. O advogado alegou no pedido de bescorpos que teria sido imunizado de forma natural após se recuperar da Covid-19, o que o colocaria em patamar de igualdade com as pessoas vacinadas, ou até em posição superior em termos de imunização. Ele acusou que a portaria do Tribunal de Justiça de São Paulo seria ilegal e violaria os seus direitos de locomoção e de exercício profissional. O ministro Og Fernandes explicou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o habeas corpus não constitui via própria para o controle abstrato da validade de leis e atos normativos em geral, previsão também fixada em súmula do Supremo Tribunal Federal. Assim, reconhecendo o manifesto descabimento do pedido, o relator considerou inviável a análise do habeas corpus.